e vamos multiplicar a natureza e aí pessoal esse pé de peso como é que tá lindo e maravilhoso eu vou pedir para você meu pessoal se vocês não conhecem o canal eu tô chegando aí agora se inscreva no meu canal tá bom não esqueça daquele like lindo maravilhoso ok para dar aquela ajuda aí compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais e com seus amigos esse pesco pessoal é aquele pesco mel né já tá maduro eu vou até colher hoje esses dois aqui tem três mas eu vou colher dois só os dois tá maduro só ver que tem um vaso de 18 litros e está aí lindo e maravilhoso ele tá mais alto de uma podada nele aqui para ficar um pouco mais baixo acho que ele tá em vaso né então não permitir que ele cresça tão alto tão grande né já que ele tá em vaso e a gente deixa ele um pouco mais baixo ele tá aí por um metro e setenta mais ou menos não vou deixar ele passar disso então aqui está vamos aqui com ele primeiro olha o tamanho dele pessoal que lindo pesco lindo demais olha lindo e maravilhoso ele tá suculento doce igual o meu só que é 100% orgânico tá bom aqui não tem nenhuma química tá é só usar adubo orgânico adubo de cinza esterco parem de osso estátua de momonas essas coisas não uso nada aqui então vamos aqui colher o outro né tá aqui também madurinho olha que lindo maravilhoso aqui aqui já tem um raia que eu colhi ali também mas olha só que lindo são esses dois pêssegos aqui tem mais um né tá pequeno ele não tá pronto eu creio que ele não vai crescer não vai só amadurecer aí é a primeira vez que tá produzindo segura aí três pêssegos já tá bom né e já tá aí todo cheio de vida todo brotando e vamos esperar aí se ele vai florir de novo vai frutificar de novo né se ele florir de mais uma frutificada aí eu agradeço a ele porque ele é bem cuidado viu aqui é água todo dia uma adubação especial aí totalmente 100% orgânica o caldo ele tá aí na grossura de mais ou menos de um dedo nada mais que isso eu não tô querendo colocar ele num vaso de 30 litros só que ele tá num vaso de 18 litros só eu vou ver o que eu posso fazer aí no futuro aí mas se mudou aí colocar no vaso maior ele fica mais produtivo com certeza se vocês gostaram do vaso aí ou desculpe se vocês gostaram do vídeo aí dê aquele like né se inscreva no canal aí compartilha o vídeo nas suas redes sociais tá bom aí e